O Superior Tribunal de Justiça vai realizar uma audiência pública na próxima segunda-feira para analisar o conceito jurídico de capitalização dos juros. A audiência pública começa às 10 horas da manhã na sala de sessões do STJ nesta segunda-feira, dia 29 de fevereiro. A discussão vai subsidiar os ministros da Corte Especial no julgamento de um recurso especial que discute o conceito jurídico de capitalização dos juros, que foi proibida pela lei de usura, mas permitida por medida provisória e por lei no âmbito do sistema financeiro de habitação. O debate vai definir ainda se o que é proibido é apenas a incidência de novos juros sobre juros vencidos e não pagos ou se a lei também veda a fórmula de cálculo da taxa de juros do contrato. A relatora do recurso ministra, Isabel Galotti, e o subprocurador José Elaéres Marques Teixeira participam do painel de abertura. Legenda Adriana Zanotto